Ainda não é carnaval, mas é como se fosse. Veja as dicas para o fim de semana. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Conteste ano, sob o comando do cantor Saulo Fernandes. O ingresso, que dá direito ao abadá, pode ser garantido por R$ 400 no aplicativo Baladape. Vai ter feijoada com open bar e open food completo. A concentração começa a partir do meio-dia no Espaço City, ao lado do Parque Vaca Brava. Sábado também é dia do bloquinho na vibe do K10, ao som de pagode e samba e sertanejo. A concentração acontece a partir do meio-dia no Alabama Chopperia, que fica no setor marista. Os ingressos custam R$ 170 e ainda estão à venda no aplicativo Baladape. Eu sou do tipo de pessoa que deixa a coisa fluir. Você não me cobra, eu não te cobro. E a gente fica assim, não quero você pra mim, só quero você aqui. E quem disse que não tem rock no carnaval? Sábado é dia do Carna Rock. E este ano tem atrações como as bandas Venosa, Versário e Egípcio. A concentração acontece ao meio-dia com open bar e open food no Serendite. Comer e beber no setor bueno. Os ingressos custam R$ 330 e estão disponíveis no Baladape. A gente espera vocês aqui, invadindo a avenida aí com muito rock and roll, dar aquele contraste. Sábado também tem o bloco 9 mais 1, que promete levar alegria e claro glitter para as ruas de Goiânia. A concentração começa às duas da tarde no Evoe Café, no setor sul. E pra participar é só chegar lá. A programação mais tradicional fica por conta do Carnaval dos Amigos, com cinco blocos oficiais. Entre eles, o Café Nice. A concentração começa a partir do meio-dia e às seis da tarde os blocos seguem para a Avenida 85, onde terá vários shows. Um deles da cantora goiana Maristela Miller, que faz sucesso cantando axé e vários outros ritmos. A gente estava, assim, muito ansiosos para esse momento. O Carnaval dos Amigos já é um Carnaval tradicional, né? Há um movimento que acontece dos blocos em Goiânia. E isso me deixa muito feliz, porque eu me sinto cada vez mais em casa, né? E a gente preparou um show especial para esse momento. O repertório vai vir recheado aí de um apanhado de clássicos da música do axé, da música de Carnaval, né? Trazendo também uma pitadinha das coisas de Goiás, das coisas pop que estão acontecendo aí também na nossa cena aí nacional da música. Então, vai ser um show muito especial. E o pagode deve animar a noite de sábado na boate Vilão, no setor marista. Os ingressos masculinos custam 50 reais e os femininos, 30. O cantor Toninho Gerais promete samba e pagode para o público neste domingo. As atrações começam a partir da uma da tarde no Breguelas, no setor universitário. Os ingressos custam 40 reais. Vamos lá conferir? Vou cantar todos os meus sucessos para vocês. Se você chegar e me encontrar, no sábio eu lhe peço o favor. Respeite o insano, sagrado e profano, que foi nosso amor. E tem carnaval para a criançada também. A partir das duas da tarde, a animação é garantida com a Pipoca Infantil do Carnamirim. O evento acontece na Avenida 85, em frente ao Campo do Goiás. Domingo também é dia de teatro. O espetáculo musical O Homem-Aranha e as Aventuras do Multiverso conta a história de um jovem astupe e dedicado que se junta a uma princesa para salvar o planeta. A apresentação acontece às 5 horas da tarde, no teatro Nova Esperança Garrido, no setor central. Os ingressos custam a partir de 35 reais. Aguardamos você! Vem! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Cristo